A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. E cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o. Arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Querido irmão, querida irmã, como faz mal a divisão? Como a intriga destrói as pessoas? Como o julgamento com essas pessoas que julgam as atitudes de Jesus? Mas até hoje nós estamos cheios de tais reações. A maldade pela maldade. Desejar o mal, encontrar o mal, suscitar o mal, desunir as pessoas. É tempo de quaresma. E nesse tempo, é necessário pedir a nosso Senhor a força necessária para estar com Jesus, recolher com Ele e não dispersar. Todos sabem o quanto nesse tempo que corre a igreja, no mundo inteiro, mas também em nosso país, tem sido como que flagelada com notícias, denúncias de todos os lados. Algumas identificadas, outras anônimas, de pessoas que não têm coragem de ajudar a construir, a dialogar, a fazer correção fraterna, mas que lançam com o que é aquelas penas ao vento. É necessário nos convertermos. Convertermos a caridade, por quê? Pode até existir verdade em acusações que as pessoas fazem com a igreja. Só que a verdade, entre aspas, sem a caridade, destrói. Não faz bem a ninguém. Deus nos converta. É palavra de vida eterna.